A equipe Solus lançou recentemente o Solus 4.6, apelidado de Convergência, que traz uma atualização nova para a distribuição Linux. Esta nova versão está repleta de melhorias, incluindo ambientes de desktop atualizados, uma nova convenção de nomenclatura para arquivos de instalação, suporte de hardware aprimorado e várias mudanças internas. Então, vamos dar uma olhada. A versão mais recente do Solus introduziu uma pequena mudança em como os arquivos de instalação são nomeados. Cada ISO agora inclui o canal de lançamento e a data de geração, tornando mais fácil para os usuários identificarem a compilação exata que estão baixando. Este ajuste ajuda os usuários a manter o controle de suas versões, especialmente ao procurar os últimos recursos ou melhorias de estabilidade. O Solus 4.6 está disponível com vários ambientes de desktop, cada um oferecendo uma experiência de usuário única. O desktop Budi, conhecido por sua simplicidade e elegância, foi atualizado para a versão 10.9.2. Ele continua a se concentrar em ser estável e polido. Esta versão inclui pequenas melhorias para refinar ainda mais a experiência do usuário. Para manter o estilo visual consistente, o Solus trocou alguns aplicativos padrão. Muitos aplicativos do Gnome, como o visualizador de PDF e o visualizador de imagens, foram substituídos por aplicativos X, que são mais simples e fáceis de integrar ao Budi. O X Reader substitui o Evinci, que é um visualizador de PDF. O Xvvia substitui o IOF Gnome, que é um visualizador de imagens. O Engrampa substitui o File Roller, que é um gerenciador de arquivos. A edição Gnome do Solus agora vem com o Gnome 46.5, que apresenta os seguintes recursos. Pesquisa global, facilitando a localização de aplicativos e arquivos diretamente da área de trabalho. Melhorias no gerenciador de arquivos e oferecendo uma experiência mais suave. Agora você pode conectar sua conta do Microsoft OneDrive diretamente ao Gnome, facilitando a sincronização e o acesso ao armazenamento em nuvem. O Solus 4.6 oferece suporte a RDP, Abreviação de Protocolo de Área de Trabalho Remota, permitindo que os usuários se conectem a computadores remotos diretamente de seu ambiente. A edição KDE Plasma foi atualizada para o Plasma 6.1.5. Isso torna ideal para usuários que desejam os recursos mais recentes e a interface personalizável. O Plasma no Solus 4.6 continua a oferecer suporte ao VaiLá, um protocolo de servidor de exibição moderna que oferece gráficos mais suaves e melhor suporte para monitores de alta resolução. Últimos aplicativos KDE incluem atualizações para o conjunto de software KDE, como o KDEG 24.8.1 e KDE Framework 6.6.0, oferecendo um conjunto abrangente de ferramentas de produtividade. Para aqueles que preferem um desktop leve, o XFC 4.18 está disponível como uma oferta beta. Embora não seja tão polido quanto as outras opções, é ótimo para usuários que desejam um ambiente simples e com recursos eficientes. O XFC usa o Parole para reprodução de vídeo e inclui o X-Reader para visualização de PDF. Outros aplicativos padrão, como o Losepad, um editor de texto, e o Tunar, um gerenciador de arquivos, são atualizados para as versões mais recentes. O Kernel é o núcleo do sistema operacional Linux, e o Solus 4.6 oferece aos usuários duas opções para atender às suas necessidades. Kernel Linux 6.10.13 está a escolha padrão para usuários que desejam os recursos e suporte de hardware mais recentes, e Kernel Linux 6.6.54 LTS. Se a estabilidade for sua prioridade, o Kernel de suporte de longo prazo pode ser uma escolha melhor. Ele é projetado para usuários que não precisam das últimas atualizações do Kernel, mas preferem uma experiência mais confiável. Em termos de drivers, o Solus se concentra em oferecer suporte a uma ampla gama de hardware pronto para uso. E isso é especialmente importante para usuários com placas de vídeo ou dispositivos mais novos. A equipe do Solus decidiu remover certos patches, chamados patches App Amor, da versão do Kernel principal, facilitando a manutenção para os desenvolvedores. Embora essa mudança signifique que os snaps, um tipo de pacote de software, agora são menos seguros, os Flapacks ainda são totalmente suportados e preferidos para instalar aplicativos de terceiros. O Mesa é o software que ajuda seu computador a renderizar gráficos, o que o torna particularmente importante para jogadores ou qualquer pessoa que use aplicativos com uso intensivo de gráficos. O Solus 4.6 inclui o Mesa 24.2.3, que oferece novos recursos como o melhor suporte ao VUCA. Atualizações para o VUCA, uma tecnologia que melhora o desempenho gráfico, faz os jogos rodarem mais suavemente e tem melhor aparência em placas de vídeo AMD e Intel. Novo cache de xadir. Essa melhoria ajuda a reduzir o tempo que leva para os modos de jogo e outros aplicativos iniciarem, armazenando dados gráficos comumente usados. Essas atualizações significam que usuários com GPU AMD ou Intel podem esperar melhor desempenho, especialmente ao jogar ou usar aplicativos 3D. Uma das mudanças significativas nos bastidores do Solus 4.6 é a conclusão de um processo chamado mesclagem USR. Esta atualização técnica torna a maneira como os arquivos são organizados no Solus mais semelhante a outras distribuições Linux, como Fedora. Também é necessário que o software SystemDake gerencia como seu computador inicializa e gerencia serviços funcione corretamente em versões futuras. Para os usuários, isso significa maior compatibilidade com softwares mais novos e atualizações mais fáceis a longo prazo. Se você instalar o Solus 4.6 de um ISO novo, seu sistema já estará usando esta nova estrutura de arquivos. O gerenciamento de software no Solus 4.6 se tornou ainda mais flexível. Solus Software Center é a ferramenta principal para encontrar e instalar software diretamente dos repositórios Solus. Para aqueles que preferem um gerenciador de software diferente, Solus oferece suporte experimental para software Gnome para usuários Gnome e Budi e KD Discover para usuários do Plasma. Essas ferramentas facilitam a instalação de pacotes nativos e Flapax. O FlatRub é pré-configurado como uma fonte para aplicativos Flapax, dando aos usuários acesso a uma ampla gama de aplicativos de terceiros. Como em qualquer nova versão, há poucos problemas conhecidos no Solus 4.6. Na edição Plasma ao configurar o Wi-Fi, os usuários precisam criar um arquivo call-out antes de poderem se conectar às redes. Executar uma verificação no kernel Linux atual ou LTS pode mostrar-vos como quebrados. Mesmo que funcionem bem, esses elos podem ser ignorados com segurança. Usuários com placa de vídeo NVIDIA podem encontrar problemas como uma tela preta após despertar seus sistemas do modo de esperar ao usar o kernel 6.10. Executar o Gnome em uma máquina virtual pode às vezes levar a uma tela em branco. Esse problema intermitente pode não afetar todos os usuários. Solus 4.6 Convergence é um lançamento atraente para usuários que querem uma distribuição Linux que equilibra a estabilidade e um conjunto de recursos modernos. As atualizações do Gnome e do KDE Plasma fazem dessa uma escolha versátil, não importa qual ambiente de desktop você prefira. Com seu foco no gerenciamento fácil de software, suporte de hardware aprimorado e uma experiência de usuário mais consistente, o Solus 4.6 visa oferecer algo para todos. Para aqueles que já usam o Solus, a atualização para o 4.6 oferece melhorias significativas sem o incômodo de uma revisão completa. E se você está pensando em experimentar o Solus pela primeira vez, este lançamento representa um ponto de entrada polido e acessível no mundo do Linux. Seja você um jogador, um desenvolvedor ou apenas esteja procurando por um sistema operacional amigável, o Solus 4.6 pode ser a escolha certa para você. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho